E aí galera beleza aqui é o que fala o Juan já me conhece né ou não então hoje eu vou jogar aqui esse jogo aqui legal para quem não conhece é o Multidraft Auto ou seja é o GTA San Andreas normal GTA só que online é uma versão aqui muito boa aqui que eu jogo que é melhor do que aquela do como é que como que se fala é esqueci é essa é esse AMP né que é o San Andreas Multiplayer primeiro vou abaixar aqui o volume aqui para não ficar aqui meu nick vou abaixar meu aqui para não ficar muito muito alto senão não vai dar para me ouvir vou botar 50 senão não vai dar para ouvir minha voz minha voz feia mas mas então vou deixar tudo no 50 ela pronto ok vamos lá tem vários servers nesse jogo aqui ó você pode ver aqui a internet existe milhares milhares não acho que centenas né de servers aqui ó serve para caraca qualquer um para jogar mas eu prefiro tem dois aqui que eu sou os que eu mais jogo que é esse aqui o City que é um serve bastante livre pode pode fazer você pode fazer o que você quiser pode trabalhar pode comprar casa comprar carro comprar se bem que é meio estranho comprar carro no GTA né mas esse aqui é diferente você pode fazer o que você quiser e esse outro aqui que é o mini missions que são mini missões não acho que tá cheio né não dá que também são pequenas missões que você vai fazendo tem que missão de corrida missão de tiroteio essas coisas vamos ver se dá para entrar nisso aqui se não que que é isso ela tá cheio que merda aí não dá eu vou tentar entrar nisso aqui mesmo então que bosta queria fazer o vídeo do mini missão mas tá cheio então vou jogar no site vou mostrar pra vocês como é que é o negócio é legal o que quiser vou deixar o link pra baixar e instalar isso é só precisa todo esse teu gta só que está automaticamente você só abrir vai jogar tranquilamente a gente espera um pouquinho evento carregando baixando negócio tudo baixar tudo só que às vezes demora um pouco eu vou editar o vídeo para demorar muito aí já tá é rápido nossa 9 o pavo parar aqui quando terminar de baixar e eu começo de novo olha o passarinho voando vai passar acima da minha cabeça aqui eita ferro é um o robô ó boa 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 que bonita nossa eita ferro vai sumir agora e pronto acabou vou pausar aqui aí galera pronto terminou de carregar aqui demorou pra caraca fiquei uns 5 minutos aqui esperando para você foi rápido depois de alguns segundos porque agora não lembro mais qual é não sei se acho que é o meu nome é esse aqui ó deixa eu ver se tá certo tomara que eu não tenha esquecido tomara que eu não tenha perdido a minha conta aqui hoje é dia 21 de dezembro dia fim do mundo ahah login aí tá certo viu aí eu tava na minha casa aqui quando eu tava jogando faz muito tempo bastante tempo que eu que eu não jogo isso aqui que é isso tem coisa nova aqui né que vai bastante tempo que eu não jogo vou explicar aqui essa aqui é a minha casa que que é isso aqui delete rom ah é chat pronto esse aqui é o meu personagem meu bonequinho que eu escolhi ó que da hora nome dele é sei lá não tem nome não aqui você pode essa aqui é a minha casa que eu comprei com meu dinheiro suado que eu trabalhei porque você tem que trabalhar sabe né igual gta normal que você tem que só botar um macete aí você vai lá e pronto daqui a pouco tá com um milhão na sua conta aqui não aqui também não pode usar macete senão você é banido ou você é é tudo isso aí então eu vou mostrar aqui os comandos que tem né deixa eu ver se eu lembro acho que é b que abre tem um celular dele é aqui ó celular um iphone aqui gigante aqui do meu lado aqui tem câmera pode tirar foto só que legal que a foto dele mesmo caraca por resto eu e então fez notas pode escrever qualquer coisa aqui a verdade da cidade eu vou mandar aqui mandar mensagem para o cara de falar aqui você tem o que tem relógio rolar o relógio relógio nossa relógio normal né que agora são cinco horas da tarde 21 do 12 aqui tem calculadora aí você pode botar quanto é 2 mais 2 aí dá enter não igual 4 não aqui o dinheiro você pode ver a dinheiro porque a pessoa do jogo que tem os nomes de todas as pessoas estão jogando agora isso aqui a temperatura do jogo né não tendo isso aqui não sei se é do jogo mesmo da temperatura aqui você pode marcar qualquer jogador jogando marcaria no mapa tem até campo minado aqui para jogar olha que legal vou perder que a pessoa perdi pronto as minhas casas que eu tenho só tenho essa aqui cadê já tô né cobrinha jogo da cobrinha também como é que joga mas tá muito devagar isso aqui tô com pressa as configurações os eventos aqui e sms pode mandar mensagem qualquer jogador aqui que vai aparecer aqui do lado rádio pode ver música tem bastante música que eu te mostrar a música que eu vou botar rock tem metal aqui velho tem já aqui tem tipo link park disturbed system tem é rapá cadê é rock essa aqui ó rock one one vai tocar música ó não sei que música é essa mas legalzinho é melhor tirar senão vai dar pra ouvir chamar o serviço pode chamar aqui ó isso aqui cada serviço desse são os próprios jogadores que trabalham tipo mecânico médico piloto polícia policial e taxista e aqui mais coisa aqui então é isso vamos jogar sapoca logo vai demorar muito aí tem os menus aqui em cima f1 f1 é o que f1 é só as regras do jogo né só que tá em inglês aqui você pode usar o chat mas pode ser inglês se você ficar usando o chat sua língua você vai ser banido por algum tempo f2 é o que é os seus carros eu não tenho carro acho que eu vendi meu carro não tenho carro aqui você pode comprar carro f3 é é são os trabalhos que têm f4 drogas pode vender drogas também aqui pode ser traficante também ou então usar consumir drogas tenso né f5 é não eu fiz f4 f5 que é isso é só as usabilidade das armas pode comprar mas pode comprar você não pode ganhar nada só se alguém te der f6 é é os grupos que você pode criar grupo tipo é uma coisa de clã esse jogo de rpg tem clã aqui tem grupo f7 são as animações aqui é legal que é legal você pode usar assim ó lá olha tá flutuando ali deitado na na hands up put your hands up in the air vomita fui ouvir um indireto e aconteceu isso aqui pode mijar nossa que escroto tá bom para f8 é o que que é isso aqui é o console onde fica o chat sei lá eu apertei f9 sou muito boa f9 para parar de gravar aqui o freps foi aquele negócio né e f10 é o que não sei o que que é isso f11 o mapa do jogo lá só que não dá para ver nada porque eu tô dentro da casa e f12 é nada vamos sair vamos lá para fora não vamos sair para dentro caraca de o mundo tá tudo bugado aqui aí desbugou desbugou nossa nossa que estranho aí tá vendo ali no mapa ali esses pontinhos ali são as pessoas eu nem me lembro que eu sou eu sou eu sou piloto eu gosto de ser piloto é legal se piloto você pega um avião vai lá para outra cidade aí quando chega lá você ganha dinheiro minha casa aqui né tá aqui o chão tá meio claro sei lá aqui não tem como colocar macete mas é perto aqui o aeroporto faz um trabalho aqui aí você tem que pegar o avião e levar lá para onde você for aí quando você cada vez que você pega um como é que se virar piloto mesmo acho que aqui 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 é para comprar avião essas coisas eu não tenho dinheiro para comprar isso como é que faz para virar piloto eu acho que eu mudei eu virei criminoso mas eu não quero ser piloto geralmente tem uma negócio aqui que você entra e vira aqui ó aquilo ali é banco não é aqui para ver o dinheiro que eu tenho para depositar dinheiro também ah eu quero ser piloto chateado mas tudo bem vamos ver o que que tem aqui que tem aqui cadê o mapa mapa f f7 f10 não f7 f8 na coisa que f11 aí f11 cadê eu tô aonde eu tô em los santos eu tô ali embaixo é eita porra que merda é essa onde é que vira piloto nessa bodega rs que ela é que tem que chamar um piloto aqui f11 porra cadê que serviços pilots call service só uma mensagem foi mandada para 15 pilotos só tem 15 pilotos no mundo todo Eu tenho dinheiro, eu posso pagar Eu sou rico Tem um milhão ali de Um milhão, é, um milhão Não, dezesseis Não sei contar, gente, tô ruim, mas É um Ah, acho que é aqui que vira piloto É, isso É ou não? Não Só quem é piloto que pode entrar ali naquela Pô, esqueci Faz tempo que eu não jogo Ô, viado, vem cá, me pega aqui, ô, seu gay Opa, tá vindo alguém ali Ali, você Ah, ele comprou a Gayzão Olha, o helicóptero É meu, é meu, é meu, é meu, é meu Não vou poder pegar a cabeça, só vou entrar e você expulsa Do helicóptero Tá aberto aqui? É meu, ah, moleque Tá vendo? Que merda Deixa eu entrar aí, tênis Isso Valeu Valeu, colega Olha, fiquei dentro do Nossa, é muito claro isso aqui Dá pra enxergar quase nada Que maneiro, ó Cadê o piloto que deveria estar aqui? Não dá pra ver nada Aperte 1 para mudar para visualização de dentro e de fora do Ah, dá pra ver fora lá Ó, que legal Lá para São Fierro, please Eita, caraca Tá tendo umas trovoadas tensas aqui Acho que dá tempo de mundo acabar ainda Se você estiver vendo este vídeo é porque não acabou Lol Vai logo, meu filho Me leva logo para São Fierro Tá chegando? É 1, né? F1 Tá chegando, aí Uhul Desce aí, colega Ei Caraca, ele me jogou no Eu vou morrer Ah, viado Ah, vou cair na água, ainda bem Valeu Aí, eu morri Ó, um golfinho ali Que da hora Acho que agora eu posso ser piloto Vai, vai logo para a superfície Vai morrer afogado, aí, o viado Caraca, agora Como é que eu vou subir? Aí, galera Eu voltei porque eu tinha morrido Quer dizer, eu me matei porque eu estava na água, sabe Não podia voltar Ficava toda hora caindo o jogo É bom que quando você morre Você pode pegar uma Excuse me Excuse me, escambau Você pode Saia em rádio Você pode pegar Um veículo aqui Usá-lo Agora eu quero ir para o aeroporto Tá longe pra caraca, né? Caraca, tirotei aqui na Sai daqui, senão eu vou morrer Aqui você precisa também De abastecer De tudo e mais Entendeu? Composto aqui perto Enxou-enxou o combustível Que estamos Ai, merda Eita Pronto Agora Ah, caraca Nós estamos chegando aqui Já estou aqui na ponte Olha que bonito Cidade ali No fundo Estou sozinho aqui Nessa Ih, tem um caminhão Vindo ali Alguém Que jogador A gente está Seguindo aqui Esse filho da mãe Feliz Nós estamos aqui Quase já Perto Eita Porra Maconha, né? Tá O nome do cara ali Passou ali do lado Alguém morreu aí Explodido Tô perto do aeroporto já Acho que é aqui, né? Ah, tem que descer Caraca Ali Ah não, é lá na frente Vamos lá Uou Ó Me dá louco Aqui também dá pra trabalhar De motorista de ônibus Também fica dando volta Pelas Pelos pontos de ônibus E também pode Pegar Qualquer pessoa Que estiver passando E entrar no ônibus É legal Legal Pra quem quiser Me adiciona Que for jogar isso aqui Deve ser um jogo É só você vir aqui Apertar o B Você vem aqui Cadê? Já que é mesmo? Esqueci Aqui é Você vem aqui SMS Aí você vai aqui É DD Friend E coloca meu nome aqui Ah, mas não dá Só quando tiver um Aí você procura aqui Ok Não dá, né? Eu não posso me procurar aqui Mas é isso Deixa eu mandar alguma mensagem No chat Deixa eu mandar alguma mensagem no chat Pra ver se é Afigar É, roqueiro Cai ali Pede 250 reais Nossa Aê Chegamos no aeroporto Aê É aqui mesmo Tá vendo Sai Vai Ó É isso Aí você vem aqui Vira um piloto Pronto Eu quero ser piloto E como eu faço? Aqui Have a job Aí Ative o Que isso é É Aí você pode vir aqui Pegar um veículo Tugue Nossa Aí Pega um Paraquedas também Que é segurança Primeiro lugar Eu já tenho paraquedas A cor tá estranha Tá vendo? Merda Já daí champs E agora Vou dirigir Um avião Um avião Do total Caraca Pegando fogo ali Tá pegando fogo Tá pegando Quer carona Malu Pode dar carona Ah não dá Esse carro Só tem um assento Aqui boladão Na bicicleta Aí você vem aqui Pega um Avião aqui Melhor esperar ele pegar Senão vai dar treta Vai ficar um avião Em cima do outro E vai acabar explodindo Nossa Acho que eu não posso pegar Esse grande ainda não Só depois Quando eu estiver Ocupado mais Ah lá Caraca Viu O cara Olha lá O maluco bateu ali Cara Isso que dá Tá vendo Sabe pilotar S isso O meu avião É aqui Aqui Vamos lá Vamos entregar Esse pacote Aqui Mas sai do carro Carro velho Nossa Tô forte Tô forte Pô Eu bati no carro Pede sangue Cara Que isso Escolhi aqui Maverick Helicóptero Não quero Beagle Stuntplane Prefiro Beagle Beagle é o avião Do Quer dizer O navio do Darwin Aqui ó Tem que levar Esse Hã Como assim É aqui mesmo Esther Bay Esther Bay é onde eu tô Uai Entendi essa agora Tem que levar Ele aqui mesmo É onde é Caramba Ah é ali Onde tá marcado Não Não Matei Feliz Quase Se não Parasse ali Mandei um recado Quando o X deu Dá pra pegar Headpack Aqui também Uma lubaça Mesmo Ah caraca Entrou Para onde que eu vou Nessa bosta Não sei Não tá marcado No mapa Acho que eu vou Naquele Troféu ali Vamos lá Simbora Eu não preciso nem Pra pista Pra decolar É só Sai correndo Então é isso Eu vou terminar A laça Na minha casa É muito grande Quem quiser Jogar É só Baixar Instalar Tá aí Na descrição E Me Siga no Twitter Me pesquise Me pergunte No Ask Curta a página Nas páginas E colocar Se inscreva Clique em gostei Ata nos favoritos Compartilhe E é isso Vou mandar até um Valeu E Fui Tchau Tchau Ah merda Tá muito Mas morri aqui Agora O avião Explodir Fodeu Valeu galera Tchau Krell 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 Eu tenho arma Aqui Ih tem uma Metalhadora Que legal Nossa Seu feio Descansar aqui Calma aí X Perto aqui Aí bota Animations Stripe To Leon Não Não é essa não City Que tá fumando aí O viado Ó Ah Vai tomando Aí Pronto Sentou No chão Chega Rádio Pera Rádio Mãe Mãe Rádio